Empresários e interessados no setor portuário estiveram reunidos nesta quinta-feira em São Paulo. Eles participaram de uma audiência pública, promovida pela Secretaria de Portos. O objetivo é recolher contribuições para construir um modelo de concessão dos canais de acesso aos portos do país. Esses locais exigem obras de dragagem, que garantem a profundidade adequada no mar para o trânsito de navios de grande porte. A ideia é substituir o modelo atual de obra pública pela gestão privada desses canais. Até o dia 8 de maio, qualquer pessoa ou empresa interessada pode enviar contribuições para o e-mail que aparece aí na sua tela.